Rapaziada, tô no início desse vídeo pra falar pra vocês, mano, GTA V encontrando caminhões ou filme. Se você gosta de caminhão, então, mano, já comenta aí que eu vou estar encontrando vários caminhões nesse vídeo. É, alguns vídeos que eu já tive no canal aí, então comenta se você lembra de algum e deixa o seu comentário aí, fechou? Fique com o videozão. Ali no centro da cidade e depois a gente vai estar, é, buscando um caminhão que tá enterrado lá no interior, rapaziada. Então, mano, se você já curte caminhão e quer saber qual que é o caminhão enterrado, assista esse vídeo inteiro, deixa seu comentário aí, comenta seu nome. Se você tem vontade de ter um caminhão, se você tem vontade de ser caminhoneiro. Então, já deixa bem seu comentário aí embaixo, mano, que eu vou estar vendo todos, rapaziada. Estamos de golfão aqui, rebaixado, e vamos encostar ali pro lado do interior, que eu preciso estar indo buscar um caminhãozinho. Pegando esse caminhão, a gente vai voltar pra poder estar guinchando o caminhão que tá enterrado, porque com o Golf eu não vou conseguir puxar, né, rapaziada. Então, tem que trazer, querendo ou não, o outro caminhão, mano. Então, já acompanha aí o videozão, vamos que vamos. Comenta aí se você já ganhou ovo de Páscoa, mano, o que você ganhou de Páscoa. Já vamos comentando bem muito aí. Porque não pode deixar o comentário faltar, rapaziada. Olha como que sujou o carro. Eita, pega. O carro tá sujo, hein. Olha. Nossa Senhora. Ai, ai, maluco. Eita, pega. O caminhão apareceu do nada, rapaziada. É logo aquele caminhão invisível, mano, que me atrapalha aqui na cidade. Eita, pega. E vamos que vamos. Vamos rompendo aí a situação. Já estamos chegando aqui perto dos postos aqui, ó. Preciso descer pra lá. E olha só, rapaziada. A cidade tá suja hoje, hein. Olha a cor que ficou o carro. Não acredito nisso, mano. Não acredito que o carro ficou nessa cor. Se liga só. Marrom. O carro tá marronzinho da Silva, ó. Esse carro aqui vai ter que lavar ele, rapaziada. Vai ter que lavar ele. Porque não dá pra andar com um carro dessa cor aqui, não, mano. Você é louco. Já vou estacionar aqui. Vou pegar o caminhão ali. O cara tá me esperando. Já vou deixar o carro pra ele lavar. Mas aí, se liga só. O carro é top, mas tá sujo, né. Já vou pegar o caminhãozão. Na hora que eu estiver subindo lá pro interior, mano. Eu volto aí, hein. Aguenta aí. Rapaziada, já tamo aqui com o caminhão, mano. Se liga só que daorinha. Ele tem uma rampa. Esse daqui é diferenciado. Nunca vi, hein, mano. E parece que dá pra colocar o carro ali atrás. Olha o interior do bichão. Só que, mano, eu gosto da visão do drone. Já comenta aí se vocês gostam da visão do drone. Ou da visão em primeira pessoa. Então, vamos que vamos. Ó, virar aqui pra direita. E o caminhão parece ser rebaixado também, rapaziada. Meu Deus do céu. Isso daqui vai dar um trapa. Ô, maluco. Vai jogar na frente. Isso daqui vai me dar um trabalho, rapaziada. Pra chegar lá com esse caminhão. Porque é um pouquinho longe. Então, já acompanha aí. Vamos rompendo aí. Vamos tacando marcha lá pro interior. Tem que pegar o caminhão. E levar lá pro tião pra ele ver se funciona. Aí vocês vão comentar se vocês curtiram ou não o caminhão que eu encontrei, hein, rapaziada. Ai, segura. Nossa. E hoje à noite eu tô pensando em trazer aí, mano, um pião no morro. Que eu vou tentar gravar no almoço de Páscoa. Tentar gravar um piãozão no morro de Páscoa. Então, mano, se você quer ver esse vídeo, já comenta que eu acho que eu vou postar amanhã à noite, hein, apasado. Ou segunda-feira, mano. Cedinho eu já posto. Piãozão no morro de Páscoa. Vai ser, mano, vai ser top. O vídeozão vai ser top demais. Então, já segura aí. Vamos tá metendo marcha pro interior. Ai, só força. Segura. Vamos, vamos. Acelera, rapaziada. Acelera. Vira pra esquerda. Vira pra direita. E vamos embora. Vamos, vamos. E a hora que eu estiver chegando lá. De onde que a gente vai desenterrar o carro, eu volto aí com vocês, hein. Bora, bora que estamos chegando já, rapaziada. Fica ali, mano. Nenhum lago parece estar enterrado numa praia. Não sei ao certo se é uma ilha, se é uma praia. Mas eu sei que não está perto, hein. Então, já estamos chegando ao final dessa missão, mano. Porque se liga só. Será que vai caber aqui? Eu não sei se o caminhão vai caber aqui, não. Já comenta aí se você acha que vai caber ou não, hein. Ó. É pra cá, rapaziada. Eu preciso, mano, pegar agora pra esquerda. Lá, 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 lá. Ô, bichão, dá pra ver já de longe, moço. Ó o tamanho do caminhão. Olha o tamanho daquele caminhão ali. Rapaz do céu. Já pega aqui pra direita. Vamos descer aqui pra baixo. Ó. O problema vai ser... Descer não é problema. O problema é subir de novo, hein. Já vamos colocar ele aqui em cima. E vamos levar lá pra oficina do Tião, hein. Rapaziada, deu certo aqui de prender o caminhão, mano. Colamos logo com o Super Bond. Então vamos estar levando ele lá pra dentro da cidade. Porque eu acho que ele só funciona se der uma lavada nele e trocar a bateria. Eu acho que parou a bateria. E como que nós tá levando? O caminhão logo de costa. O caminhão tá logo de costa. Então quem tá vindo de trás, mano, eu acho que o caminhão tá vindo de frente. Pra quem não sabe, o caminhão se leva assim, rapaziada. As rodas pra frente e a cabine pra trás. É assim mesmo que leva. E nós vai levar desse jeito. Porque eu não tô nem parada, não. E já vamos chegar lá na cidade. Com esse caminhão desse jeito aqui. Maladeza. Porque nós vai botar o bichão pra rodar ainda, hein. Se vocês quer parte 2 desse vídeo, já vai comentando. Porque essa semana aí eu vou tentar tá trazendo dois vídeos no dia de novo. Igual o Truço. Ou até três vídeos, rapaziada. Até três vídeos no dia. Vamos ver como que vai tá aí. Vamos ver. Porque agora que a gente fez a amiga lá na rodovral, parça. Agora tá trazendo os vídeos, hein. Ó, vamos meter no marcha. Vamos acelerando. Porque a sujeira aqui nesses dois carros tá demais, ó. Já tamo pertinho da cidade. Já chegamos pertinho da cidade. Ó. Já era, parça. Já chegamos aqui. Já vamos descarregar o bichão aqui na oficina do... Aqui vai ser o tiojão, parça. Aqui não é o tio do... Seu manelão. Aqui vai ser o tiojão. Mas tá chegando. E parece que o carro ficou melhor dirigir, rapaz. Ai, só foi falar. Parece que tinha ficado melhor de dirigir com esse caminhão em cima. Mas não sei não. Parece que ele ficou, foi pior. Então já tamo chegando aqui. Ai. Vira pra direita. E chegamos, rapaziada. Já vou descarregar o bichão aqui. Então, mano. Vamos descer ele pra baixo. Vamos dar uma volta. Parar aqui. Ai. E já tamo com o bichão... O bichão, o bichão, o bichão na rodagem, rapaziada. Já vamos aqui pro centro. E, mano, já comenta o que você achou dessa nota. E vamos tá metendo o marcha. Vamos dar uma acelerada aqui. Vamos ver se o caminhão é bom, mano. Então já assiste os outros vídeos do canal aí. Que saiu essa semana, esse final de semana. Semana toda tem dois vídeos. Mano, Paulinho aqui, rapaziada. Já vai deixando o like aí, mano. Se inscreva. Ativa o sininho pra não tá perdendo nada. Mais um videozão pra vocês, mano. Mais um episódio de GTA V Mods. Então se você já curte essa sériezinha. Já dê seu like, dê seu comentário. Espera acabar a estreia. Recarrega o navegador, o celular. Entra no canal de novo, rapaziada. Dê seu comentário pra mim poder tá enxergando, mano. Tamo com a meta de 150 mil. Falta mil inscritos. Vamos bater essa meta aí. Ô, 140, né? Falta mil. Depois 150 mil. E assim vamos indo, rapaziada. Um passo de cada vez, mano. Tô esperando o Pedrinho, mano. E nada daquele cara vir, mano. Ele falou que tem uma missão lá. Lá no final, bonecão de posto. Ó o ralo que ele passa, ó. Nossa, mano. Que moleque louco. De turbo na moto, mano. Ah, não, mano. Esse cara não tá fazendo isso, não, mano. Meu Deus. Meu! Boa, filho. Boa, moleque. Gostou do turbo que eu botei na minha moto? É, na sua moto. Essa moto é logo minha, maluco. Mas que tua, bobo. Ai, ai, ai. Eu achei ela lá embaixo, ué. E aí? Qual que é a missão que nós temos pra hoje? Rapaz, meu mano. A missão de hoje, meu mano. Logo o Brunão mandou uma mensagem. O Brunão, não. O Tião. O Brunão é só de moto. Mas é o seguinte, chega aqui. Chega aqui pra ninguém nos olhar. Nós conversando, bobo. Mas vai na onde, fi? Chega aqui, ué. É o seguinte, Paulinho. Abaixa aí, bobo, pra ninguém não ver nós aqui, ó. Eu não consigo. Mano, tem logo um caminhão, parceiro. Logo enterrado. Logo que o Tião falou que vai dar uma recompensa pra nós. Senão eu ia pegar esse caminhão pra ele, meu mano. É nada, parceiro. Pera aí, mano. Que é o seguinte. O que você acha que eu tô brincando, né, rapaz? Antes de nós ir lá, mano, eu vou ter que pegar um negócio aqui na minha caixa de ferramenta aqui. Aguenta aí, rapidão. Ô, parceiro. Já peguei aqui, mano. Tudo que a gente precisa. Onde que fica essa missão? Apropriada, bobo. Você já pegou? Oi? As ferramentas apropriadas. Apropriada, já. Oxi. Mas é o seguinte, parceiro. Nós tem que passar logo lá na casa do Tião, mano. Porque ele vai mandar a localização pra onde é que tá o caminho. Nós não sabemos onde é que tá, não. Então vamos ter que ir lá na oficina dele? É. Mas não é vai de carro? Não é maior nós de moto? É melhor de moto, né? É maior de moto que é mais rápido, besta. Então sobe aí, ô. Cara de... Cara inchada. O quê? Cara inchada. Tu me respeita, vagabundo. Depois eu te pego, viu, bobo? Eu sou mais velho? É mais velho, mas eu te lasco lá, não. Oxi. Vai brincando comigo, é? Olha o grauzão, XT. Rapaz, eu, Paulinho, mano. Fala. Uma carretona, meu mano. Bem bonitona. É nada? Tá enterrada? Tá enterrada, meu mano. Nossa, é logo perto do lag. Ele falou que vai dar recompensa pra nós, olha. Ó, segura, parceiro. Que agora vai levantar aqui, ó. Que braço, rapaz. Não consegue nem mandar um grauzão aí, meu mano. Eu tô sem o tal do Ibrahimovic. Ixi. Mas sem o Ibrahimovic. Você tem que aprender a dar grau sem o Ibrahim, meu parceiro. Ô, Paulinho, você fala que o cabra... Ai. Ui, bicho, derruba essa cerca da fazenda. Fala, filho. Ele vai te pegar. Pera aí, Paulinho, que tem uns atalhos loucos. Vai mais pra frente aí, parceiro. Eu sei, eu sei, eu já aprendi já, parça. Eu assisto lá sua GoPro. Assiste? Rapaz, você é besta, hein, meu mano. Ô, Paulinho, é o seguinte, meu mano. Ele falou que a recompensa que ele vai dar pra nós é logo boa, meu mano. Nós vai dar pra ocupar uns carros pra nós, hein. Que carro? Poxa, que carro nós vai ver. Mas a recompensa é boa. Olha lá, mano. Tem a roupa da seca do povo, mano. Vai, bicho. A GoPro tá filmada aí, ó, meu mano. Pronto. Pra o seguinte, fica aí. Fica aí que eu vou lá no escritório dele pegar aquele rastreador lá que vai vir já programado. Ele falou, meu mano. Já pega lá. Meu Deus, rapaziada, mano. Esse pedrinho apronta cada coisa, mano. Hoje eu não ia nem sair de casa, rapaziada. Esse cara me falou que tem um caminhão, mano. E como nós tem caminhão, nós vai lá ver qual caminhão que é, mano. Espero que seja um caminhão da hora aí, hein, parça. Depois nós já vamos botar uma cargona no bicho e vai sair pelas rodovias. Fala, filho. Ele já me deu esse negócio programado aqui, ó. A direção tá pro lado de lá, meu mano, não é? Tá pro lado de lá, pô, é? Tá. Então vamos embora. Sobe ele na mototaque. Quando chegar perto, o bicho apita. Apita. Apitei. Revoar. Revoei. Vixe, esse cara é louco. Não sabe nem campo. É pra cá, pra esse lado mesmo? Vai reto, vai reto, meu mano. Então, ó o RLzão. Ixi, não consegue mandar, não. Solta a moto na mão do pai que você vê, bobo, se eu não mando. Ó o RL, parça. Ih, você não manda, você não toca nada, não, rapaziada. Ô, deixa eu te falar, hoje, parça, eu preciso ir, mano, ir ali no centro. Daqui a pouco. O que você precisa fazer? Vou logo comprar uma camiseta branca, parça. Pra quê? Pra mim, ir ali no lugar ali. Rapaz, meu mano, não te falo nada mais, hein, bobo. Você fica com essas suas invenções. Mas não é pra ir, não, viu, meu mano? Você tá indo errado. Mas você falou que é pra esse lado? Olha lá, mano. Solta a moto na mão do pai, vai que eu já tô programado aqui. Vai me filmar, ô. Você é louco? Tira dessa primeira, é, rapaz? Vai, multa. Eu gosto da primeira. Filma é, parceiro. Filma é, parceiro, que aqui o pai é o top. Olha, rapaziada, mano. Ele tacando o dedo no turbo, mano. Esse lixo de moleque. Eu programei. Eu que programei, rapaz. Eu já sei de tudo já, meu mano. Se liga. Olha, olha. Olha lá, bobo. Eu te falo nada. Se liga, só acompanha logo perto do circo, Paulinho. Igual você, paihasa. Logo na sua casa. Ixi, logo você, paihasa. Você é logo a mulher barbada. Ah, sai fora, rapaz. Os caras aí, roubando. Roubando o quê? Cadê? Ah, não, é encontro de trilha, olha lá. Ixi. E é? Ô, Paulinho, meu mano. Nossa, já avistei lá, avistei ele. Avistou? E como que nós vai chegar lá? E como é que nós vai chegar lá? Ixi. Nós falamos mesmo igual, meu mano. Mano, nós vai ter que achar um barco, parceiro. Peraí, bicho. Peraí, nós vai voar com essa moto aqui. Não, 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 não. Vamos achar um barco. Não, não, não. Oxi. Olha aí, meu mano. Olha aí, rapaziada. Aí, ó. Aí, ó. Derrubou a moto na água, rapaziada. Agora já não funciona mais. Olha que cava tranqueira, meu mano. Rapaz, você só inventa, né, bicho? Olha aqui, Pedrinho. Eita bagaceira, Paulinho. E ele tá faz tempo aí, parece, hein? E ele não tá todo enterrado, não, bicho? Olha os pneuzinhos dele pra fora. Será que... Oxi. Capitão. Ei, 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 ei. Oxi. Para, desliga essa tranqueira. Como que nós vai conseguir arrancar ele? Oxi, bicho, nós vai ter que... Rapaz, meu mano, nós vai ter que usar nossas forças, nossos músculos, que nós é muito forte, meu mano. Olha ali, Pedrinho, outro carro abandonado ali. Cadê? Vixe, é logo um carro enferrujado. Não presta não aqui dali, não. Foi de ferro velho que jogaram ali no rio. No lixo. Ixi. Paulinho, nós vai ter que fazer o seguinte, meu mano. Como nós não pode filmar e trabalhar ao mesmo tempo, tá ligado, que não tem nenhum tripé pra nós colocar agro-pro, nós vai ter que dar uma pausa aí, meu mano. Vai ter que dar uma pausa, né? Pra nós cavacar. É, pra nós cavacar aqui bem muito, bicho, pra nós tirar esses carros da areia. Rapaziada, então, mano, nós vai tirar esse caminhão e depois nós vai achar um jeito de tirar esse caminhão dessa ilha, que não dá pra voar com ele, não. A moto dá mais o caminhão, não. Nós vai com ele nadando, bicho. Nós vai com ele nadando. Então a gente vai tentar, rapaziada, tirar ele primeiro e a hora que a gente conseguir tirar e for atravessar o rio, eu volto com vocês, hein? E aí, vô, eu falei que eu tenho força nos músculos, meu mano. E agora, como que ela vai tirar ele daqui? Vixe, eu logo projetei ele pra ele voar dentro d'água. Eita, voar dentro d'água não dá, né? Então já entra aí. Oxe, voar dentro d'água. Vai pra lá, besta. Não, eu que vou dirigir, parça. Olha, mano. Toma cuidado, hein, bicho, aí, viu? Vamos ver, então. Certeza, certeza que pode entrar na água. Pode, rapaz, faz o teste. É o primeiro que faz o teste. E não é que ele anda na água mesmo? Oxi, eu brinco em serviço, meu mano. Eu tô te falando. Prontinho, rapazada. Já tiramos da ilha. Mas pera aí, bicho. Sabe o que nós temos que levar pra oficina? De novo esses caras aí, mano? Será que é corrida? É, umas trilhinhas que os caras vão aí, meu mano. É meus parceiros. Boa! Não, bicho! Olha, mano. Que cara trouxa. Não pode fazer isso na GoPro, não, bicho. E pra onde ele vai agora? Era pra voltar pra oficina do Tião, né, mano? Atravessar aqui, ó. O lago nece aqui, ó. Vixe, essa água aí é invisível, tá, meu mano? Olha o caminhão voando. Olha o caminhão voando. Ele tá andando em cima d'água. É a água que tá invisível, meu mano. Sério? Sério que aqui tem água? É não, tem não, tem não, bobo. Ali é um lago, bicho. Olha, Pedrinho. Olha, olha. Pera aí, Paulinho. Pera aí, Paulinho. Será que é um cemitério? É não, bicho. Isso daqui é um ferrovéio abandonado, antigo. Fica aí, bicho. Puxa o caminhão com o guincho. E você acha que eu vou fazer o quê? Fica lá, bicho. Tá no caminhão. Não, vou ser no guincho. Que cara trouxa, mano. Ai, cadê? Pera, essa trangueira tem que fazer a ligação direta. Vai, liga aí. Olha o choque. Bora, bagaceira. Um choque. Se eu levar um choque aqui, eu jogo esse carro no rio, rapaz. Vai. Olha o pai como é manobrista, rapaziada. Vai segurando. E, cadê? Aê, eu desci a paradinha aqui, ó. Engatou no bichão, Paulinho. Já engatou na chapa dele. Ai, marvadão. Nossa, você deixou a porta aberta, né? Pode ir, pode ir. Tem que erguer a âncora aí, ô. Egg. Aê. É assim, né? Se embora, galera. Não tá indo, porque você deixou a roda virada, mano. Será? Deixa eu lá resolver essa situação. Você tem que ficar dentro do carro, besta. Muita no carro e ajeita a roda dele, que tá trouxa. Vem agora. Olha aí, ó. Eu tô falando que agora vai, meu mano. Você tem que controlar a parada. Como é que não vai arrastar no guicho? E agora não vai pra onde? Não vai dar uma volta. Mano, para de usar esse nitro aí, mano. Você tá me... Olha, mano. Olha o que você fez eu fazer, Pedrinho. Vamos lá, encontro na oficina do T-Office. Esse guincho é dele. É bom que eu já levo pra ele já, meu mano. Ele tinha deixado ali dormir, né? Olha o tamanho do avião, Pedrinho. Pulsou aí, meu mano. Olha o tanto. Será que é uma guerra? Ixi, vamos lá pegar um. Pera que eu vou pegar. Oxi, você tá me tirando, rapaz. Qual que você vai pegar? Eu vou... Ixi, é porque não dá, né? Mas não dá não, Bobo. Eu uso uma técnica em casa aqui, o tal do teleporte, meu mano. Ai, bagaceira. Olha aí, rapaziada. Ele não... Oxi! Não tem como não, meu mano. Tem, tem sim. Ele é muito alto, olha. Sobe aqui no caminhão, ó. Nossa, você acha que eu tô fazendo o quê? Colocando um carro aqui, boi, pra me subir. Nossa, rapaz. Rapaz. Ixi, será que tem como, Paulinho? Não tem. Não tem como não. Tem. Não tem, hein? Montou? Ah, no caminhão. Rapaz, meu mano, não tem jeito. Não dá não pra pegar não, bicho. Será que não dá pra nós subir nesse super avião aí, mano? Nossa, olha essa aqui, meu mano. Que nave espacial. De outra terra, meu mano. Cadê? Olha essa daqui, Paulinho. Rapaz, véi. Eita pega, o que que é isso aí? O remutei na bichona, hein? Espera eu. Entrei também. Entrou? Vamos dar um rolê, meu mano. De prático, meu mano. Nossa, Pedrinha. Agora a água não moia mais eu. E eu também. O que que você fez, bobo? Opa, opa, meus parceiros. Mano, Paulinho aqui, rapaziada. Já vai deixando o like aí, mano. Se inscreva. Ativa o sininho pra não tá perdendo nada. Mais um videozão pra vocês, mano. Mais um episódio de GTA 5 modos. Então, se você já curte esse vídeo, mano. Já deixa o like e marcha pro videozão, rapaziada. E é o seguinte, mano. Tamo aqui de X6. Porque o Brunão já deixou esse carro pra nós. Que a gente vai ter que fazer uma viagem. Pra poder resgatar um carro que tá enterrado ali na praia. Ele não falou que carro que é. Ele não falou. Então, vou ter que ir lá ver. Pessoalmente. Então, aproveitar que nós tá com ela, mano. Já vamos dar aquele jet, aquele peão. Porque o carro tem que voltar ainda hoje pra garagem. E então, já vamos. Não pode perder tempo, né, rapaziada. E, mano. Essa daqui é top, hein, parça. Ó. Já comenta aí, rapaziada. Se vocês terem essa daqui ou não. Mano, eu acho esse carro aqui muito barca. Muito, muito, muito mesmo. Um dia eu espero ter essa nave aqui, hein, rapaziada. X6, mano. Essa é das novas. É da pura, né. Que fala. Então, marcha no que é, parceiro. E vamos que vamos. Deixa eu já dar aquela rampadinha aqui. Que nós vai ter que acelerar. Que, pelo visto, o negócio é longe. É lá na praia, rapaziada. Que, sabe o que que acontece? Eu acho que naufragou um navio. Naufragou um navio lá pro meio. E toda vez que vem a onda, traz um carro, parça. Aí os carros ficam tudo na beira da praia enterrada. E nós temos que ir lá tirar. E eu acho que esse navio era logo do Brunão. Porque eu vou falar com ele que eu acho que vai ter... Eu acho que dá pra gravar um vídeo mostrando todos os carros. Já que eu resgatei dele. Tem carro, hein, bicho? Nossa senhora. Tem muito carro. Muita moto. Tem um pouco de tudo, velho. Um pouco de tudo. Eu acredito que vai ter bastante carro aí pra mostrar pra vocês. Eu sei que vocês gostam de vídeo mostrando as coisas. Então já sabe, né. Só que antes a gente vai ter que passar aqui na lojinha do seu mané aqui pra comprar uma pá. Porque eu tô sem pá lá em casa e pra tirar o caminhão com a mão é ruim, parça. Demora muito. Então já vamos passar aqui. Cadê? Onde que é? Aqui na frente, eu acho. Já vamos ver se ele tem uma pá ali pra nós. Pra nós poder desenterrar aquele carro. E meter marcha aí pra cidade, né. Cadê? Eu acho que é aqui nesse mercadinho aqui, ó. Deixa eu entrar de novo. Já vamos parar aqui. Já vamos ver se ele tem uma pá ali, hein, rapaziada. Então, espera aí. Porque eu vou ver se ele tem a pá, hein. É, rapaziada. Ele não tinha pá não, mano. Então vai ter que ser na mão mesmo. Ou então eu vou dar um jeito lá na hora de conseguir arrancar o carro que tá lá. Até agora eu também não sei que carro que é. Ô, pichote. Achou que eu ia bater, né. Tá enganado, filho. Então, vamos que vamos. Eu tenho que pegar agora aqui a beira da praia. Vou ter que pegar a beira da praia que eu sei que tá na praia. Agora, qual o lugar da praia? Eu já não sei, rapaziada. E eu não tô com aquele meu detector de metal, não. Então vai ser difícil eu encontrar. Mas vamos ver se eu acho alguma coisa, né. E essa semana eu já vou pedir ajuda pro Franklão aí, mano. Ajudar nós. A tá encontrando algumas motos perdidas aí. Eu tenho esse compromisso com ele. Então já sabe. Assim que eu fechar negócio com ele lá, nós já vai atrás das motos perdidas. Porque o bichão é zico. O Franklão é zico, hein, parça. Então já vamos pegar pegando pra cá. Vamos, vamos. Ô, louco. Nossa, que fina, mano. Que fina que ele tirou do carro, maluco. Já pega aqui pra direita. Que eu acho que fica nessa praia aqui, rapaziada. Fica pro lado dessa praia aqui. Sai da frente. Sai, filho. Ô, louco. Aqui, ó. É na beira dessa praia aí, ó. Que fica andando esses carros, esses caras. Só quero ver, mano. Só quero ver o que que vai pegar aqui pra esses lados, hein. Hum... Tem bastante coisa aqui, rapaziada. O detector de metal acho que não ia ser muito bom aqui, não. Porque se a hora que a gente liga aqui, ele ia apitar pra todo lado. Então já vamos entrar dentro dessa mecânica aqui, ó. Pode ser que esteja aqui dentro, perdido. É, mas pelo visto não tem nada não, rapaziada. Pelo visto não tem nada, ó. Bom, parece não ter, né. Vamos sair daqui já. Agora por onde que eu saio? Pelo mesmo lugar que entrou, né. Então sai por aqui. Dá mais uma bisoiada aí. Nossa, mentira, rapaziada. Mentira, mano. Se liga só no que que o Brunão, mano, achou enterrado aqui. Logo um 113, rapaziada. Logo um caminhão, mano. Eu sei que vocês curtem caminhão. Então, mano, se você gostou desse daqui, já deixa o like. O último que nós encontrou, vocês gostou bastante. Então já comenta aí qual que é o cam... Eita, já entrei dentro? Ih, mas tá enterrado, ó. Não anda? Lá, rapaziada, não anda, mano. Vou ter que pedir ajuda ali pros banhistas. Pra todo mundo aqui arrancar esse carro daqui de dentro. Esse caminhão, né. Ou então, eu acho que como essa caminhoneta é forte, eu vou amarrar uma corda aqui nela. E vou puxar, hein. Então vou fazer isso. Então espera aí, rapaziada. Que a hora que esse caminhão já estiver na rodagem, eu volto com vocês, hein. Rapaziada, já consegui prender, mano. Até o carro aqui em cima. Então já vamos levar lá pra casa de novo, mano. Porque já conseguimos concluir a missão aí de tirar o caminhão, ó. E tá com a seta ligada. E tem que levar esse carro pro Brunão, porque se eu deixo ali, rapaz, é perigoso o mar levar pra dentro de novo. Até voltar. Então... Ô, maluco. Sai da frente, cara. Tá vendo o tamanho do caminhão, não? Pra você ficar parado na frente. Hã? Oi, mano. Que cara louco. Sai da frente. Falou, então. Pra você. Falou. Vamos que vamos. Vamos rompendo aí o caminhão. Ô, 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 ô. Segura. Vamos rompendo aí então, rapaziada. Se liga só, mano. Vamos virar já pra direita. Porque nossa casa fica um pouquinho longe. Mas só que eu sei que se esse caminhão for entregue, nós já vamos ganhar um dinheiro. E nós ganhando dinheiro, nós conseguimos comprar uma moto nova, rapaziada. Faz tempo que eu não compro uma moto na vida real. Então, acho que essa semana, mano, eu vou me presentear com uma nova aí. E vamos ver qual nave nós vai comprar, hein. Tem que ser uma que nós nunca teve. Que nós já teve bastante. Mas tem uma ali que eu acho que eu nunca tive na série, hein. Então, já vai ser diferente. Já gravar aquele conteúdo com ela. Aquela sequência de vídeo maroto. Porque nós tá, mano, fugindo muito do foco lá na série, hein. Então, já sabe. Ô, da roça. Beleza? E mais um mês se iniciando, hein, rapaziada. Essa meta desse mês é 150 mil. 150 mil inscritos, hein. Daqui a pouco 200 e assim vai indo, mano. Já tamo quase com 200 mil, mano do céu. Pra quem começou aí ano passado, hein, rapaziada. Com 10 mil, mano. Comenta aí qual foi o primeiro vídeo que você assistiu meu. Nem eu lembro qual que é o meu primeiro vídeo. Eu acho que é pegando a moto escondida ou rolê de Natal. Quem diria, hein, rapaziada. Que um ano ia, mano, 140 mil inscritos. É gente pra pega, hein. Então, já tamo chegando aqui em casa, ó. Ó, se liga só. Ó a musiquinha com a buzina. Toma. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Ó, já vamos parar aqui na sombra o caminhãozão. Missão dada. É missão cumprida. Mais uma concluída. Provavelmente, rapaziada, hoje ainda saiu outro vídeo à noite. Talvez eu trago o vídeo mostrando todos os carros e motos. E amanhã a gente volta com a série Vida de Caminhoneiro aí, normal, hein. Tem bastante novidade pra gente gravar lá. Que não deu pra gravar essa semana. Então, mano, já deixa o like, se inscreva. Tamo junto. Até a próxima. Falou e fui. É, meus parceiros. Bora que bora pra mais um desafio, mano. Já vai deixando o like aí. Se inscreva, mano. Ativa o sininho pra não tá perdendo nada. Mais um videozão, mano. Primeiro vídeo da semana aí. Só força, só salve, mano. Vamos meter no marcha, rapaziada. Final de semana aí, domingão, não teve vídeo, mano. Queria tá dando um descanso aí. Tava ocupado, resolvendo os negócios aí. E é o seguinte, mano. Hoje a gente já recebeu um desafio. Uma missão. Tamo 100% recuperado aí de saúde, mano. Tamo, rapaziada do céu, mano. Sério mesmo. Achei que eu não ia passar dessa, não, parceiro. Tava ruim, mano. Doente. Vixe, mano. Quase fui pra melhor. E é o seguinte, mano. Já deixa o comentário aí de onde você tá falando, mano. De onde você tá assistindo esse vídeo. Quantos anos você tem. Mano, que eu vou tá lendo todos os comentários, hein. Pra quem acha que eu não leio, mano. Eu leio todos e dou coração ainda, hein, parceiro. E é o seguinte, mano. Hoje a gente recebeu uma missão aí. Do quê, mano? De tá indo recuperar um super caminhão aí, rapaziada. Um caminhão, mano, que foi usado em umas guerras que teve aí. E esse caminhão, ele foi abandonado em um deserto. A gente vai precisar achar, mano, esse local que tá, no caso, enterrado o caminhãozão aí. E talvez, mano, possa ter alguma missão pra gente resolver, mano, com ele aí. Então, só força, só vamos sair daqui do aeroporto, mano. Tava resolvendo um negócio ali do meu avião ali. E caber aqui ficando por ali mesmo. Então a gente vai, mano, primeiramente atrás desse caminhão. A gente vai ter que desenterrar ele. Depois que a gente desenterrar ele, a gente vai ter que, mano, provavelmente fazer alguma missão com ele. Eu só quero ver qual que é. Espero que não seja nenhuma coisa difícil, mano. Porque eu não tô com paciência hoje, hein. Ó. O Golfão, mano. Pra quem não sabe, esse carro aqui a gente tinha no Vida Real. A gente perdeu ele pra polícia. Só que como é um GTA V Moto, eu posso estar usando ele tranquilo, mano. Todos os carros eu posso estar usando. Só não posso no meu Vida Real. Só que logo, logo eu acho que isso vai se resolver, hein, rapaziada. Advogado aí, mano, tá trabalhando firme e forte aí pra devolver nossos carros, hein. E só vamos, mano. Só vamos. Porque o deserto não fica perto. Ah, chega rimou. O deserto não fica perto. Fica aqui pras esquerdas aqui, ó. Nós vamos ter que pegar aquelas avenidonas, grandonas. Enquanto isso, aqui dentro, tô tomando meu cafezinho, ó. Cafezinho top. Você tá doido. Tá frio aqui, rapaziada. Tá frio. Já comenta aí, mano, se tá frio aí também. E, ó, toma. Vai tomando, parceiro. Opa, belezinha. Segura só porque... Mano, eu não quero nem ver onde que esse caminhão vai estar. Porque, pelo visto, vai dar muito trabalho pra gente nos enterrar ele. Vou pegar aqui a rodovia. É perto da oficina do Tião. Se eu não me engano, a oficina do Tião fica pra... É pra esse lado aqui? Não, é ali pra cima, rapaziada. Vou ter que pegar a primeira pra as esquerda. Porque fica ali na remessa de cima, ali. E, ó, golfão. Toma. Esqueça tudo. Baixa, hein. Ai, calica. Golfão tá baixo. Ah, credo. Nossa. E vamos meter no marcha. Ó. Pelo visto, a oficina do Tião, ela fica... Deixa eu me localizar aqui, rapaziada. Pra lá não, é? Eu acho que é essa... Essa... Essa estrada que passa aqui pra baixo da... Da... Aqui, ó. Da delegacia, mano. Ô, da prisão. Vou ter que cair aqui pra as esquerdas, rapaziada. Aqui, ó. Vai ter que, mano, descer aqui já. Ai! Nossa. Ah, não, mano. Ah, não. Achei que eu já ia ficar preso aqui nas pedras, mano. Volta... Ah, ainda bem que tinha um monte de carro ali, se ficasse preso. Ó, aqui... Cadê, mano? E o que que acontece? É... O carro provavelmente tá pra cá, ó. Eu sei que ele tá abandonado numa... Refinaria de petróleo, mano. Eita, pega. Arranquei a pedra logo com o bico do carro. Agora a gente só precisa... Achar essa refinaria de pedras, mano. De petróleo, quer dizer. Que eu sei que é aquelas indústrias que tem assim, rapaziada. Quer ver, ó? Deixa eu tentar achar uma aqui pra mostrar pra vocês, mano. A gente vai ter que subir no ponto mais alto, mano. Pra poder enxergar. Porque é uns negoção que fica no chão, mano. Curando... Bom, ali tem uns guindaste. Pode ser que lá de cima eu consiga enxergar. Já vamos ver aqui. Se a gente não consegue... Ó. Aqui tem uma, rapaziada. Já vamos, mano. Entrar nessa pra ver. Ah! Já achei. É nessa daqui mesmo, parceiro. Se liga só. Olha lá o caminhão, mano. Nossa! Tem até um fuscão aí do lado. Eita! Pega, rapaziada. Se liga só, mano. Nesse caminhão. Eita! Mano, esse caminhão aqui, ele tá protegido por um monte de espinho, mano. Ai! Olha, não pode nem relar que fura, mano. Eita, barulho sinistro. Nossa, mano. Chega tá dando medo de ficar aqui, parceiro. Eita, caminhãozão da pega. Então é o seguinte, rapaziada, mano. Vou tentar desenterrar ele aí e já vou sair, mano, com ele pra rua aí. Então aguenta aí, mano, um minutinho. Rapaziada! Se liga só, a bagaceira tá feita, mano. Tive que tirar o caminhão lá do meio. E agora a polícia já tá atrás de nós, mano. Mas só que mal sabem eles que a gente tá num super caminhão preparado aí pra isso, mano. E olha o que que eu consigo fazer. Se liga só. Eu consigo, mano, arremessar fogo, mano. Ó! Olha isso, rapaziada. O que que eu consigo fazer, mano? Nossa! Top demais esse caminhão aqui, mano. Parece que eu acho que... Rapaz, eu espero que a polícia não consiga, mano, pegar a gente com esse super caminhão. Porque ele sai fogo. Oiá! Oiá! E ele rampa também. Não, 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 não. Não tomba, não. Se tombar, a coisa vai ficar feia. Ai! Oi! Nossa! Mano, deixa eu tacar fogo aqui. Ó! Ó! Toma! Toma fogo! Receba! Receba seu fogo! Ó! Olha o que que ele faz, mano, quando ele rela em algum caminhão. Toma! Vamos ver o carro do parceiro aqui. Olha, rapaziada. Eu acho, mano, que polícia nenhuma vai conseguir pegar a gente com esse super caminhão. Esse caminhão aqui, mano. Porque é um caminhão muito, mano. Muito top mesmo. Então, se você já quer ver mais carros desse jeito, mano. Carros do futuro aí. Ou carros, no caso, assustador, né? Esse caminhão aqui é um caminhão de guerra. Então, mano. Você quer ver mais carros como esses? Já comenta aí, mano. Porque eu vou estar procurando por mais carros desses enterrados, hein? Então, mano. Ó! Ó o que que a gente faz. Ninguém para esse caminhão, não. Ninguém para esse caminhão aqui, não, rapaziada. Eu acho, né? Que ninguém para ele, mano. Vamos ver. Vamos ver. Agora é hora da verdade. Toma! Ninguém consegue parar a gente, não. Já era. Conseguimos, mano. Tem uma fórmula secreta aí de conseguir fugir da polícia. Porque eles não conseguem furar meu pneu, não conseguem destruir meu caminhão, porque ele é um caminhão, mano, indestrutível. Ele é um super caminhão aí, rapaziada. Eita lasqueira. E o bichão tem um monte de escapamento, um monte de coisa. Vem. Vem de frente. Não vai conseguir parar o caminhão. Esse caminhão é imparável. Ele é imparável. É o melhor do mundo. Ó. Olha. Cadê? Cadê? Cadê o resto das polícias? Sabe o que não tem com nós? Toma. Vai embora. Vai embora. Por quê, mano? Esse é um super caminhão. E olha dentro dele. As grade. Ó. Toma. Sai da frente. E dá pra levar alguém junto, que cabe duas pessoas, hein. Ó a base. Ó a base da PRF. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa. Nossa senhora. Passamos. Opa, meus parceiros. Mano, Paulinho aqui, rapaziada. Já vai deixando o like e se inscreva. Ativa o sininho pra não tá perdendo nada, mano. Mais um videozão. Mais um episódio dessa série de GTA 5 Mods. Pra vocês, meu parceiro. E é o seguinte. Mano, de bate pronto. Já deixa o like aí. Seu comentário que é muito importante. Vai tá me ajudando. Fortalecendo. Rumo a 400 mil, mano. Falta só 50. E é isso daí, rapaziada. Vamos que vamos. Só boa. Só força. Rapaziada, é o seguinte. Recebi uma missão do Brunão hoje, mano. Pra gente poder tá encostando ali. E resgatar um caminhão que tá preso lá na praia, mano. É isso daí mesmo. Então vocês vão acompanhar essa trajetória comigo. Ele já deixou esse carro aqui. Ele falou que depois passa lá e pega. Então nós já vai indo como? Sentir da praia. Antes vamos ter que passar ali pra pegar uma pá, né. Porque precisa dar pá pra desenterrar lá. Porque o caminhão tá muito enterrado. Isso é aquilo. Pipipi, pipopopó. Dá aquele modelo brasileiro. E chama, filho. Bora. Marcha e só força, hein. Nós vamos pegar aqui, ó. Oxe, seisona. Isso daqui tá preque, hein, parceiro. Essa tá no jeito, no esquema. Essa tá no prumo. Rapaz do céu. E tá top demais, parceiro. Top demais da conta. Ô, segura. Vamos que vamos. Já vamos passar nos comércios centrais ali já. Pra ver se tem alguma coisa ali. Pra mim poder comprar, né. Uma pá. Não sei se talvez tenha uma pá. Pegar uma pazinha pra poder, mano. Ficar daquele jeito, daquele modelo brasileiro. Tranquilidade. Bora que bora, rapaziada. Bora que bora. Mano, o Tico, o Pedrinho, os caras sumiu. Era pra ele estar aqui trabalhando hoje. Mas, mano, os caras estão muito preguiçosos, viu. Falar a verdade pra vocês. Estão muito preguiçosos. Não tô gostando, não. Não tô gostando, não, hein. Andam muito preguiçosos. Mas fazer o quê, né. Tá bom, tá bom. Tá bom. Vou ficar reclamando muito não, né, rapaziada. Mas vamos passar ali pra pegar as pá e ir lá desenterrar esse caminhão, mano. Vai dar trabalho? Vai, né. Mas fazer o quê, né, cara. Fazer o quê, né. Se eu não nasci rico, não nasci rico. Aí, ó. Tem que trabalhar com o muro. Não, aí, ó. Bora já encostar aqui. Pegar a pá e já vamos pegar a rodovia ali, hein, rapaziada. Bora, bora, bora. Bora pegar a pá, hein. Rapaziada, já aproveitei e dei um tapa na suspensão da BM. Ó como que ficou, meus parceiros. Mano, essa suspensão aqui é só macaquear, apertar o negócio ali embaixo. Isso, aquilo. Mano, que a bichona rebaixou. Cê tá doido, filho. Ó. Nossa, tá sujono, né. Mas de verdade. Que carro espetacular. Que carro lindo. Que carro maravilhoso. Eita, pega. Vamos que vamos, filho. Bora acelerar tudo que dá aí, amigão. Sentindo o Seas aí. Zueira, hoje nós tá indo lá buscar o caminhão, mano. Hoje já não vai fazer frete, não, rapaziada. Mano, pegar esse final de semana pra descansar, né. Descansar, recolher uns carros aí perdidos, uns caminhão. Desenterrar umas coisas. Mas cê tá doido, mano. Frete se deixar só pra segunda. Tô trabalhando a semana toda aí, subindo aquele monte cansativo. Nunca vi um monte que cansa pra subir igual aquele lá, bicho. Ô, monte cansativo da pega. Mas fazer o quê, né, rapaziada? Serviço é serviço. Trabalho é trabalho. E a gente não pode deixar passar nada. Não pode deixar passar batido, né, meus parceiros? Então, bora que bora de bate-pronta aí, daquele modelão. Ô, 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 ô. Foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal. Vamos que vamos, rapaziada. Bora, bora, bora acelerar. Daquele modelo brasileiro. Chama. Chama que chama, bebê. Onde nós já tá? Já tamo perto. Já tamo chegando. Do lado do... Da onde desenterra. Onde está enterrado. Eita, pega. Eita, lasqueira. Será que vai ter mesmo caminhão, rapaz? Eu não sei não, hein. Não sei se vai ter... Ô, parceiro, foi mal, cara. Eu não sei se vai ter caminhão aí não, hein. Eu tô esperando que tenha, mas se não tiver, alguém vai ter que se responsabilizar por esse combustível que eu gastei, hein. Alguém vai ter que se responsabilizar? Ah, eu não aguento mais, não, essas viagens, não. Bora. Rapaziada, ó. Tem algumas ilhas aqui, tem uns negócios pra cá. E até agora, nada do meu caminhão. Nada, né? Ó, nada ali. Tem umas ilhas, eu precisava descer. Lá, rapaziada, mano. Será que é aquilo lá, lá no finzinho, lá na pontinha, lá da ilha, lá? Nossa, eu acho que é, hein. Mas o que essa BM sujou também não tá escrito, hein. Eu tô achando que é, hein, rapaziada. Eu tô achando que é aquele negocinho lá no fim, lá no ponto. Rapaz. Será? Ah, vamos lá, verenguá, meus parceiros. Vamos lá, hein, mano. Vamos lá ver o que é aquilo ali. Bora que bora. Eu já recuperei um caminhão aqui uma vez, hein. Será que... Ai, ai, ai. Nossa. Chega que eu comi areia aqui, bicho. Será que é ali, rapaziada? Será, será, será? Ó, tem umas barracas aqui, umas tendas. Ah, sei não, hein. Sei não, hein. É ali mesmo, rapaziada. É ali mesmo. Charam, filhote. Caminhão tá aqui. Olha, não é que tá aqui mesmo, bicho? Nossa, já vou desenterrar ele. Já vou, mano, prender esse carro ali em cima, né, que eu vou precisar levar o carro embora. Não vou poder deixar o carro aqui, né, rapaziada. E vou voltar pra cidade, mano, pra levar esse caminhão lá pro Brunão. Então, calma aí, hein, meus parceiros. Calma aí, calma aí. E vamos tacando marcha, meus parceiros. Vamos tacando marcha. O caminhão tá resgatado. Ih, será que eu consigo sair por aqui? O caminhão tá resgatado. O carro tá ali em cima, preso naquele modelo. Já vai comentando o que você achou da hora. Eu achei bastante, mano. Eu achei que ficou um conjunto da hora pra nós dar uma roletada, hein, meus parceiros. Ó. Ai, calica. Esqueça tudo. Só não esqueça de deixar o seu like aí, seu comentário, que é muito importante e ajuda demais, hein. Vocês não tão comentando, rapaziada? Nos vídeos, mano? O que que tá acontecendo? Tem que comentar, cara. Pra me ajudar a fortalecer aí. Eu fico esperando comentar de vocês e nunca tem, rapaziada. Nunca tem. Ah, não. Aí não. Mas fazer o que, né? Bora acelerar. Naquele modelão. Pegar sentido a cidade aqui. Sem dó da... Paz, vou passar naquele pedaio da PRF lá. Você vai ver, rapaziada. Chutando. Chutando o barro. Recuperando, pilhote. Caminhão desenterrado. Missão dada, missão concluída. Sem mistério aí, né? Você tá ligado, né, rapaziada? Que nós é os melhores desenterrador, encontrador de carro. O Dudão falou que pra esse final de semana agora eu vou ter que encontrar uns carros de trilha ali. Umas caminhonetes. Vou ter que desenterrar umas motos. Mano, eu acho que esse final de semana aí vai ter vídeo todo surgir pra vocês de ser, mano, dois no sábado, dois no domingo. Esse daqui já tá saindo às meia-dia do sabadão. Vai sair outro mais tarde. Vai sair dois no domingão. Eita, pega. E é pra vocês assistirem tudo, hein, rapaziada? É pra vocês assistirem tudo, hein. Já segue nós em todas as redes sociais que vai estar fortalecendo, ajudando. Ê, bora que bora. Bora que bora. Ai, calmou, hein. Ó, drift de caminhão. Mano, ainda bem que a base da PRF que tinha aqui os caras trocou ela pra outros cantos, né? Ainda bem. Porque senão já ia dar, já ia dar zebra já. Ó, tem aquela serra ali pra nós, mano. Vê se não acha alguma coisa lá. Tem bastante coisa pra fazer esse final de semana. Mas só que eu preciso levar esse caminhão pro Brunão urgente. Eu preciso, rapaziada. Não posso deixar esse caminhão moscando. Porque é um caminhão que foi desenterrado. Ele precisa que o Brunão, mano. O Brunão precisa dar nota até embaixar ele lá no sistema. Isso é aquilo. Daquele modelo. E marcha, rapaziada. Bora que bora. Chama. Ó. Ai, Calica. Chama. Sai pra lá, hein. Ó. Sai no drift. Sai da frente, motinha. Sai da frente. Que nós tá louco. Ó, cortar o caminhão. Já vamos ter que ir direto pro Lava Rápido. E, rapaziada. O que vocês acham desse caminhãozão aqui? O que vocês acham desse caminhãozão aqui? Eu curti, hein. Nota 10, parça. Eu dou uma nota 10 pra esse caminhão. Ainda mais com esse carro atrás. Ah, ficou a coisa mais linda. Ficou a coisa mais linda desse mundo. Top. Ó a base. Ó a base da PRF. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa. Nossa senhora. Passamos. Passamos pela base. Eita. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Nossa senhora, cara. Larga de ser burro. Deu tudo certo. Daquele modelo. Daquela crocântia. Já era, meus parceiros. Já era. Mano. Caminhão resgatado. São e salvo. Entregue na cidade. A partir de agora, o Brunão que assuga daqui. Então, ó. Quero ver o comentário de geral aí, mano. Já deixa o like aí. Seu comentário que é muito importante. Me ajuda. Fortalece demais, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Fui.